Depois de prever um déficit, uma falta aí de cerca de 120 bilhões de reais na Previdência Social no ano de 2016, esta semana o governo federal anunciou, deve recriar a contribuição provisória sobre movimentação financeira, a tal CPMF, mas com outro nome, CPprev. A medida seria exclusivamente para cobrir esse rombo, mas muitos especialistas acreditam esse déficit não existe na Previdência Social. E este é o tema de agora do quadro Bom Dia, NSS. Para falar sobre o assunto, está ao vivo aqui no Jornal da Manhã, a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Mato Grosso, a advogada Camila Santos. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Sou eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Existe ou não existe déficit na Previdência Social no Brasil? Não existe déficit na Previdência Social do Brasil. Se você parar para pensar em déficit, a gente teria que verificar o quê? Receita menos despesa relacionadas à Previdência Social. A Previdência Social hoje, ela é financiada por várias fontes de custeio. Não só o empregado, aquele que vai receber o benefício previdenciário, é que financia a aposentadoria. Porque a gente tem ali dentro da Previdência Social o princípio da solidariedade. Então, a empresa, sobre o faturamento dela, sobre a folha de salário dos funcionários, ela contribui para a Previdência Social. Uma parte do governo federal contribui para a Previdência Social. E mais a contribuição das pessoas que fazem parte de todo esse sistema. Então, a Previdência Social, ela tem várias fontes de custeio e a gente tem entrada de dinheiro. O que acontece é a mesma coisa que já aconteceu lá em 2007, quando acabou com a CPMF lá atrás. Está-se usando o direito da Previdência Social, dinheiro que era para ser utilizado para benefícios previdenciários, para outras fontes de custeio, para outras coisas. Aí, o que acaba? Acaba secando aquela fonte. Essa reclamação do atual governo Dilma Rousseff sobre a falta de dinheiro na Previdência, a gente já ouviu essa história em outros governos. E eu lembro de outros governos, os sindicalistas, principalmente desse setor fiscal do governo, os auditores fiscais do governo federal, eles colocando a seguinte questão. Se o governo combater a sonegação fiscal junto às empresas que não recolhem a parte patronal, não há déficit na Previdência. Porque da parte dos trabalhadores, o desconto é na fonte, é no salário. Não tem como haver sonegação. Qual que é o seu entendimento sobre isso? Concordo plenamente. O desconto do funcionário, ele já é retido na fonte. Tem que se fiscalizar melhor. E outra coisa também. Se você colocar lá tudo que ganha-se de dinheiro na Previdência Social, tudo que eu tenho de contribuição, e diminuir os valores dos benefícios que são pagos hoje, ainda se tem um superávit na Previdência Social. O que se tem que verificar são o quê? Fraudes que acontecem, desvios que acontecem, dinheiro dali que é utilizado para a realização de outras coisas que não fins previdenciários. Corrupção no INSS. Também. Agora, uma coisa que chama a atenção também nessa proposta de recriação da CPMF com outro nome, CPprev, é de que parte desse dinheiro seria repassado aos governos estaduais. Por quê? A Previdência também é responsabilidade dos estados? Então, na verdade, eu não entendi também o porquê vai repassar para os estados, já que a Previdência Estadual, ela é distinta da Previdência e INSS. Uma pequena parcela dos funcionários públicos, eles sim recebem na Previdência Social, mas somente aqueles que têm cargos em comissão, que não são concursados públicos. Os concursados públicos, que são a grande massa do serviço público, eles têm um regime de previdência próprio, eles pagam para o fundo específico deles, de onde é retirado a verba para a aposentadoria deles. Então, são regimes diferentes de previdência. Um é INSS, regime geral de previdência social, outro é regime próprio. Tributariamente também falando, a gente sabe que de cada R$ 100,00 de imposto que a gente paga para os governos, 25%, no mínimo, tem que ir para a educação. Fora outros repasses, por exemplo, para a área da saúde, para os poderes, mas no caso de uma contribuição como a CP Preve, que está sendo proposta, 100% vai ficar com o governo. Não haverá repasse para a educação, por exemplo. E a gente não vai ter como fiscalizar para onde é que está indo esse dinheiro. Então, assim, na verdade, está se onerando, está se falando em crise financeira no país e se onerando só aquele o quê? Só o cidadão. O governo não está fazendo nada para solucionar esse problema, na verdade. Está tirando cada vez mais do cidadão. Agora, por outro lado, também, a gente tem que considerar da parte, vamos dizer, de controle, de fiscalização, pensando até no futuramente, não agora, nesse momento de crise política e econômica, no imposto único, a tributação apenas na movimentação financeira, não seria uma alternativa do país acabar-se com os outros impostos, como IPTU, ICMS, ou até o imposto de renda, mas ter apenas o imposto como uma contribuição via cobrança nos bancos, de quem mexe com os bancos? Então, talvez seria uma solução também, uma solução a se pensar, né? Hoje, a gente tem o quê? Tem que estudar medidas para solucionar os problemas, mas, assim, a curto prazo falando, eu acredito que essa nova contribuição aí não vai vir só para beneficiar, vai vir para prejudicar muita gente também. Se o trabalhador hoje já está perdendo o seu emprego, já está tendo dificuldade de se alimentar, já está tendo dificuldade tremenda, por quê? O salário mínimo vai reajustar de forma diferente, vai reajustar a partir de outubro. Então, assim, as medidas só estão prejudicando aqueles que realmente precisam. Aliás, sobre essa questão da perda do emprego, essa é uma das justificativas principais, inclusive, fala da presidente Dilma Rousseff, de que, devido ao desemprego, às demissões, não está havendo contribuição previdenciária. Justifica? Chega até o déficit isso na Previdência? Não, aí não justifica, porque essa pessoa vai receber quatro meses de seguro-desemprego, acabou. O que ele vai receber da Previdência Social? Nada. Então, não está gerando benefício previdenciário para ela. Deixou de ter receita, mas deixou de pagar para ela. Daqui a um tempo, ela não vai ter direito ao auxílio-doença, ela não vai ter direito a nada, porque ela já vai ter o quê? Perdido a qualidade de segurado dela. Agora, legalmente, a gente não pode esquecer. Não basta o governo federal, o Poder Executivo, querer criar a CPMF. Tem que ser criado através de projeto de lei ou de medida provisória. Nos dois casos, a proposta tem que passar pelo Congresso Nacional, ou seja, tem que ser votada por deputados federais e senadores da República. Ou seja, a sociedade tem como acessar esses parlamentares federais e dar essa opinião que a senhora está dando aqui para eles também, para eles discutirem esse assunto com a sociedade brasileira, antes de votarem a recriação da CPMF? Com certeza. Agora é a hora que as pessoas devem o quê? Colocar a boca no mundo, colocar a boca no trombone. É a hora de falar a sua opinião, sim. Por quê? Porque agora que vão ser feitas as votações e que para que isso não ocorra, né? A gente já teve isso uma vez e não foi bom, né? Para que que a gente vai mexer no time, colocar aquele time que estava ruim? Então, é mais ou menos isso. Obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu.